Ok, ele é cozinheiro? Porque ele só fala de comida? Ah, são dois, legal. Legal, legal. Tá, ele é do... O que é isso, gente? Eita! Eita! Eita, bicho! Robô aleatório. Ok. Ah, o robô tem... Ah, o robô também tem isso. Ok, tá bom. O robô também tem isso. Ele vai vir com tudo por baixo, né? É... Imaginei que sim. Imaginei que... Ok. Ih, raião. Ah, droga! Eu fui me esconder. Nossa, como essas bolas são chatas. Ah, de novo? Ah, você tá de brincadeira comigo. Você vai de novo fazer isso? E aí E aí E aí E aí Fala, pessoal, aqui é o Chap. Sejam bem-vindos a mais Azul Stryker Gunvolt. Estamos acho que na última fase de Jardim 3. E aí E aí E aí G7 E aí 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 Salvador Zumba Que trairia a paz e brilha sobre os oprimidos É, agora começa a me lembrar Porque parece que ela queria fazer o mundo pros... Replois... Queria fazer o mundo pros adeptos Só que ele queria matar os zumbans Coisas assim Coisa de vilão Coisa de vilão Muito coisa de vilão isso Cheio de medalha no caminho Não me preocupo um pouco Temido Aguantar O grande Tenshi O que você tinha que matar? A vida de destino Eu sou uma Tensiane As eu sou uma Tenshiane Minha Tenshiane Minha Tenshiane Minha Tenshiane Minha Tenshi Minha Tenshiane Minha Tenshiane Eu sou uma espécie de copia, irmã, por que eu desejo o mundo que desejo. Eu acho que eles não falam com menos vida, essa turma, poderiam, né? Mas não, eles não falam com menos vida. Tenho quase certeza que essa aqui é praticamente a mesma a vida da batalha que eu fiz com ele normalmente. Né? Sai fora. Sai fora. É, eu não consigo. Eu não consigo não tomar dano. No caso. Só mais um, ok. E lá vai. E aí, ele com o especial. Só vai ser cálido. O que você faz mesmo? Eu esqueci. Eu esqueci o que você faz. Ah, isso. Você faz isso. Ok. Ok. Você faz isso. Tá bom. Tudo bem. Ah, de novo? E aí, foi. Morreu? Morreu. Antes do flores ser gélido. Eu ia dar uma curadinha já, para não perder o costume. Oxe. Oxe. Sete cortes? Que isso? Sai fora. Você não morreu não, doido? Sai fora. Sai fora. Sai fora. Oxe. Opa. 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 Viu, GV. Você está sem medo. Sion, você me ajudou? Ah, oi Ih, rapaz Tá, isso foi estranho Você é esquisita Não é o que eu esperava Literalmente não é o que eu esperava de você Tome ele Ufa, que bom Que eu tenho infinitas coisas agora Ah, é esse aqui Eu só não posso morrer de novo, né Acho que é só isso que eu não posso fazer E foi a primeira parte Ela está apaixonando Não sei se isso é muito apaixonante, viu, filha Eu acho que você tem um leve probleminha Só dizendo Ok Apertei você É, a vida ainda é meio A vida ainda é meio complicado Ok Vai, filha Eita É, então E lá vai ela Com a dama de ferro Nossa senhora Meu Deus do céu Vai Não 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 Muito perto Nossa, falta tudo nada Ok É invencível, mas não tanto Porque a vida ainda fica baixa, né Caraca Cada batalha é uma desgraça Ah, que bom que eu me curo Ok Fico feliz quanto a isso Tá Eu me curo no final Tá, tá Tá Não é tão ruim assim Teseo Teseo Há, já Bem, vou começar Teseo Teseo Cadê o Sr? Não é o que? Não é o que? É muito fio! Tudo bem, eu não sei. Eu não sei o que você quer dizer. Não sei o que você quer dizer. Eu não sei se você quer dizer. Não sei se você quer dizer. Mas Teseo é um pouco de frio. Como o original Teseo é o que você quer dizer. Mas todos são todos os que são erros. Tá aqui pra cima. Ah, é, ele faz isso. Verdade. Ok. Toma ele. Tô concentrada. Eita, bicho. O que é isso? Não sei o que é isso. Não gosto. Não gosto. Aí foi. Agora ele vai fazer o super especial dele. Eu dou uma curadinha só pra dizer que sim. Ok, fortaleza expurgável. Não lembro qual que era esse. Ah, é esse. Ok, eu vou ficar aqui em cima. Yeah. Yeah. Estou expurgável da sua fortaleza, filho. E aí? Eita. Tá, aí não ajuda muito também, né? Mas... Nossa senhora, ele é insancho. Que que é isso, filho? Ai, ai. Tá, pelo menos... Só de ter o rainho já... É... Eterno, já me ajuda muito. Nesse... Nesse negócio aqui. Ok. Tandam. Pá, 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 pá. Uh! Pegou um negocinho. Tem mais um aqui embaixo. Bora. Ah, você. Oi, Gunvolt. Não vai ser o país. Não vai ser o país. Bem... Isso também pode ser. Tudo é... Onde é o mar e o Aden. Não vai ser o país. É o cara do oceano. O cara das águas. Beleza, bora. Bora, senhor. Eu não lembro qual que era a sua graça. Você é o cara da água. Você é o cara da água. É o cara da água. Nossa, você vai ser mais fácil, é? Gostei de você. Gostei de você. Gostei de você. Agora ele vai fazer o super ataque dele. Avatar Aqua. Não lembro o que isso aqui faz. Ah, é isso só. Ok. Estou tranquilo. Eu ia muito acertar o senhor. Eu ia muito acertar o senhor. Eu não consigo te acertar. Eu não consigo te acertar. É louco. Ah, é. Ele voltou a fazer isso. E... Foi. Diz anual. Hum... Eu não vou voltar pra... Ah, eu não volto pra aquela pra pegar aquela... O que é isso? Você que deixou essa agenda Você que fez isso A gente que faz isso Não, eu que você que usei É que você conhece o Cyberdeaver Você que sabe por isso A CIDADE NO E 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 É, não vamos olhar, não vamos olhar, certo? Não vamos olhar, porque é isso. Não, vamos, não estamos olhando, não estamos olhando, nós não estamos olhando para isso, nós não estamos olhando para isso, eita, nós não estamos olhando, é, alguém está jogando Zelda, nós não estamos olhando para isso, sai de perto de mim, ih, mudou, hum, hum, ah é, dupla personalidade da desgraça tem isso também é, é a dupla personalidade da, ui voltou o moço e aí o há e aí a Isso é o que você acha que é. O que você acha que está acontecendo é verdade? É verdade que você acha que você acha que está acontecendo, não é? Não. Você acha que está acontecendo? Isso é o FB Mio! Rebeca-se! Aqui está você! Caruana. Deus te abençoe! É. Como é que eu sei qual que é o que vai cair? Eu não sei. Seu espelho de mentiras. Tô morrendo já. De novo. E a última parte. Ela vai vir super espelho. Eita, lasqueira. O que que tá acontecendo? Não. Não, obrigado. Não, não, não. Não. Minha nossa senhora. O que que tá acontecendo? Socorro. Ai, socorro. Ai. Meu Deus do céu. O que que isso? Ah, onde eu tô? Onde eu tô? Ah. Oh, não. Oh, não. Ah, vou morrer. Eu quero que eu. Ah, não. E eu vou ter que enfrentar tudo de novo. E sem a Musa agora. Legal. Uhum. Muito bacana das partes de vocês. Vamos torcer pra que a Musa apareça, né? Não, não. 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 Ele caiu onde eu tô? Acho que ele caiu. Ah, é verdade. Eu tô sem agora. Eu não posso ficar spamando o raio. Ai, que legal. Tá, final parte. Deixa eu dar uma carregada. Super espelho do mal. Fantasma agora. Meu Deus do céu. Olha isso. Sério? Olha isso. Sério isso. O que é isso? 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 Ah, não. Tem mais. Ai, ai, ai. Verdadeiros ondas. Ah não, já deve ter usado a menina já Mas é claro que é uma armadilha É óbvio que é uma armadilha É óbvio que é uma armadilha